Essa é a nossa sandália Andrea, em duas versões de cores. É uma sandália muito especial, ela faz parte da nossa linha Excelenza, que é a linha mais nobre da Brugan. E eu vou explicar o porquê pra vocês. Começando pelo couro dela. Ela é insoleta argentina, cortada a fio, ou seja, ela não possui costuras. Olhem como é linda. A palmilha e os solados são em couro 100% natural, a cor é linda. Também tem o antiderrapante, em borracha látex natural, tanto aqui quanto no calcanhar. E a minha dica de uso pra vocês é fugir do óbvio. É entrar num mood mais litoral europeu e usá-la, por exemplo, com linho ou até mesmo com uma alfaiataria. Então é uma sandália que sai da pegada casual desleixado e entra num mood mais alinhado e mais fino, sabe? Eu vou deixar, inclusive, algumas referências pra vocês de foto. E agora que você já conhece mais sobre a nossa sandália Andréa, é só escolher a sua cor favorita e finalizar a sua compra.